Aí, imagina se tu chega em casa e dá de cara com um bicho desse, com essa aparência tenebrosa, cheio de perna, parece até um monstro de filme de ficção científica. E o engraçado é que quando a gente tem que representar esses bichos aqui em alguma animação, por exemplo, a gente representa eles assim, ó, fofinhos e de sapatinhos. Mas na verdade eles não são assim, né? Pois é, se você não sabia, aquele bicho tenebroso ali e assustador é uma centopeia. Esse bicho é um quilópode, assim como as lacraias, ou seja, eles são parentes das lacraias, só que eles são de uma família diferente, eles são da família escutigeride. E assim como as lacraias, as centopeias, são animais peçonhentos que podem picar e costumam ter um veneninho que ataca aí o nosso sistema nervoso central, fazendo doer pra caramba a picada dele. E a melhor notícia esse bicho aqui tem no Brasil, tá? Então, essa história toda que eu contei aqui pode acontecer com você, dependendo de onde você mora. Mas calma que esse bicho aqui é mais difícil de se ver ali do que uma lacraia, né? E é menos nociva também, ela só é mais assustadora. Mas elas costumam viver mais ou menos no mesmo ambiente das lacraias, que são locais escuros e úmidos. E assim, eu botei um terror ali em vocês, mas relaxa que esse bicho não é super nocivo pra gente. Ele só é assustador e como eu disse, pode picar, a picada vai doer bastante, como se fosse ali uma ferroada de abelha ou de um maribondo comum. Mas tirando isso, né, a peçonha, o veneno que esse bicho tem, não vai te trazer grandes problemas, não vai te levar pro hospital, não vai te matar. Então, isso quer dizer que você não precisa matar se esse bicho aparecer na sua casa, tá? Você pode ali dar um jeito de tirar ele da sua casa sem precisar ferir o animal. Eu sei que vai ser um esforço tremendo, mas eu te peço isso. Até porque não é por um animal ser peçonhento e potencialmente perigoso pra nós que ele merece ser morto, né? Até porque não é por um animal ser peçonhento e potencialmente perigoso pra nós que ele merece ser morto.